Vai abalar o mundo, vai abalar Quando Cristo voltar ao mundo, vai abalar Cristo descendo, o céu se abrindo Os anjos tocando, a igreja seguindo Vai abalar o mundo, vai abalar Quando Cristo voltar ao mundo, vai abalar Vai abalar o mundo, vai abalar Quando Cristo voltar ao mundo, vai abalar Vai abalar o mundo, vai abalar Quando Cristo voltar ao mundo, vai abalar Cristo descendo, o céu se abrindo Os anjos tocando, a igreja subindo Vai abalar o mundo, vai abalar Quando Cristo voltar ao mundo, vai abalar Vai abalar o mundo, vai abalar o mundo, vai abalar Lá no ano que orébia, a sarsa ardia Lá no ano que orébia, a sarsa ardia Pois és queria saber Por que a sarsa ardia Se não o sol sumia Queria saber Viu a voz do céu? Viu a voz do céu? E o voa do céu? Tira, tira, tira a sarsa ardia dos seus pés Por que lugar que pisa sendo o ex? Tira, tira, tira a sandália dos seus pés Porque é lugar que pisa, santo tu és Lá no Monte Oreb, a tarde, tarde Lá no Monte Oreb, a sarta ardia Mas és que iria saber porque a sarta ardia Se não que o sol subia, queria saber Viu a voz do céu, o que ele dizia Viu a voz do céu, o que ele dizia Tira, tira, tira a sandália dos seus pés Porque é lugar que pisa, santo tu és Tira, tira, tira a sandália dos seus pés Porque é lugar que pisa, santo tu és Tira, 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 tira Sou uma criancinha, criancinha de Jesus Sou uma criancinha, criancinha de Jesus Quando eu vou à escola, professora me quer bem Papai fica comigo, a mamãe fica também E aqui vou aprendendo, para ter mais atenção Está crescendo dentro do meu coração Sou uma criancinha, criancinha de Jesus Sou uma criancinha, criancinha de Jesus Quando eu vou à escola, professora me quer bem Papai fica contente, a mamãe fica também Assim vou aprendendo, cada vez mais a lição Está crescendo dentro do meu coração Música 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 O importante é amar Conquista amor Música 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 Conquista amor O importante é amar Conquista amor E ensinou Verdadeiro amor Vou te amar Como que isso amou Como que isso amou Amado Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí